Música Candidato Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, se acomoda horário Rodila Bele, Halau Campanha e a Semana Santa. Música Equipa Sucesso, Rússi Candidato Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Fernando Guzmão Hateteng, da Downey, Equipa Sucesso prepara hela horário Campanha e a Segunda Volta, Rodila Submete e a Sena. Tui, Fernando Guzmão, mas que se dá oximo carta Rússi Conferência Episcopal Timorense, conabá la Bele, Halau Campanha e a Semana Santa, mebe Nudar Sarani Católica, seiteto no acomoda horário ba Campanha Segunda Volta, Rodila Bele, Halau Campanha e a Semana Santa. Cada equipa Sucesso Candidato tem que prepara calendário, loro apresenta ba CNE, kondabá niña, horário Campanha niña, loro nehnabé, atau halau modelo Campanha uinsa, halau comisuka o diálogo, idane, maka cada candidato halau non apresenta ba CNE. Agora, quando a carta Rússi tem o bispo Sira, nem o Dard Sarani, e todos nós vamos ver a religião, portanto, nós vamos ter teto, nós vamos acomodar o processo de campanha, nós vamos ter reto o carta Rússi, e tem a hierarquia da Igreja Sira. Comissão Nacional de Eleição, Simoona Carta Conhecimento, Rússi Conferência Episcopal Timorense, nebe dirizi, ba Primeiro Ministro, Tormatan Ruak, rodi russo ba Estado, ato halau mudança, ba horário Campanha Eleitoral Segunda Volta, tamba acerta ro Semana Santa. Tambane, tu ir senê, mudança ba horário Campanha Segunda Volta, senê, reindecisão, Rússi Primeiro Ministro. Tu ir horário, rússi senê, Campanha Eleitoral Segunda Volta, Sei Rahu e Halorong Rua, to lorong sanulú ressinem, fulang abril né. Bem-vindas Ximenis, Tito Silva, GMN.